e as apostas da tela estamos aí senhoras e senhores como é só nove seta versus team liquid a liquid é Brasil porque vem de chute o que ele é o antitático parece que vai rolar c4 vai sendo plantado na fly tenta achar alguma coisa o Grimm vem no retorno é 4x4 Legião da Massa com três de HP melou 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 na fly devolve olha o DGT vai dando a volta ó DGT 3x3 consegue aí aqui em cima do Grimm DGT presente a ZK ZKF nossa ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest então não perde seu tempo entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico e essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu e aí 4x3 acerta dois tiros Fallen Fallen escaltou mais um olha o estilo e o Fallen que trabalho duas esquite duas quilos no Estudaram, e vai ser isso mesmo, feio é quem não estuda o adversário, e aí ficou difícil, hein, olha isso aqui, ó, e eles querem a trocação, ó, eles querem a trocação, 3x1, ninguém tira a cara, muita mira, ó, 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 onde o Elige tá, sem maldade, olha onde o Elige tava, tá vendo, é isso que eu tô falando, eles querem jogar, ó, eles tão pro jogo, ó, eles tão pro jogo, ó, ó, tá nem aí, ó, ó, ó o Stewie, tá nem aí, eles querem o jogo, eles querem a bagunça, ó aí, 4x1, ó, e tá aí, 5x1, uma galhar, Tech-9, 3x9, uma P250, Stewie mata o primeiro, segundo, é rasgado aí pelo DGT do lado do duto, e o Grinho, ó, e avança, ó, e avança, e avança, e avança, e avança, em brasado, ou a lasão branco da Liquid, ó, o cano, e aí cravou, e aí, ó, 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 eu ainda, um HS, não matou, em brasado, 6x1, ele quer, ele quer, ó, ele chama, ele chama na trocação, ó, ele chama na trocação, ó, ó, é muita mira, cara, é muita mira, muita mira, aí, muita mira, só sobrou o Trike, pegou a sua primeira killzinha nesse round, e aí o professor não perdoa, 8 Liquid, 9z2, round armado, foi o Elid, ó, 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 vazou, vazou a cabeça do professor, velho, o Max faz uma eliminação, e aí um round confuso de time da Liquid, mal começou, olha aí, eles fazem a batida dentro, mas aí o Grinho foi lutear, cara, porra, aí o Grinho foi a mais, né, Grinho, tava aí, tava aí, o round complicou, e, nossa, o bicho foi lutear lá na cara de pau, né, ele achou que era só um dentro, tem esse meta, né, tinha um jogador dentro e quatro fora, pro Grinho era isso, ele já foi no automático, ó, Steel, 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 8x3, tem show, aí, na calma, né, 45 segundos agora, o Elijão mata o Max, o Max, eu não sei, ali, né, deu pouco, acabou, deixando com 19 de HP, que isso, o Elix ainda tá vivo, caiu o Rox, DGT, o Tri matou o Steel, e o Elijão vai chegando, tentando dar prejuízo, segurando, é só o Bit, caiu o Bit, tem o Pedro Forte, o Rafanda, o Âmbito, o Rodmore, o Kumbau, e aí pega a Kizinha, né, Grinho mata o Grinho, olha, olha o Grinho, cara, ó, é isso que eu tô falando, e aí tem o efeito, né, do avião, ali, do, né, do Delay, ó, segura o primeiro, segundo, vai, caindo o Steel, ele já o devolve, cai também, o DGT, é só o Tri, joga por último, ele fica muito comprometido, saca, ele fica, velho, melado, hein, o Tri, ali, tomou o mel, já vai o Rox, melado também, aí, ó, vai cobrando todo mundo junto, o time, ó, é um pega-pega, aí, que isso, hein, olha a tática, cara, nossa senhora, foram lá pra parte do fora, pra parte do Secret, sobe, duto, vem forte, olha o NaFly, ainda foi HS no Tri, que já tinha tomado um HS, tomou o segundo, agora é só o DGT, aí, o Uruguai, o DGT, já foi explotado, estão indo a caça, o Fallen tomou uma ali pra ficar ligeiro, e aí, 13x3, tem que jogar, acerta um tiro, vai tentando o beat, cai, vem já o jogador do duto, molotovam ele, vai fazer a subida de novo, o Max, não tem ninguém, não vão viver, chega agora, olha o Steel, olha aí, ó, dando a vida, hein, dando a vida, o Steel tava ali, de boa, o Elijão, silencioso e letal, chega o Steel, fica vacilando no eco, fica, o Steel já chega como, já chega como grandão, e mais uma vez, ó, a mesma tática do pistol, né, passa ali na parte de fora, vai pro Secret, pega essa subida aí do duto pra A, eu posso tá ficando, mas eu acho que a probabilidade, a porcentagem dos 50% do Fallen, ser campeão do Major, é um pouco mais alta, né, porque esse time da Liquid, ele é, ele é duro, cara, é muita mira, cara, não, não fala, olha aí, ó, presente, presente, é só o try, já tá, olha aí, queimado, 16x3, velho, e começou... Foi, foi, sou... Nove Zeta versus Team Liquid, Team Liquid versus Nove Zeta, segundo mapa, vamos esperar aqui que o time da Nove Zeta venha numa pegada aí diferente pra esse segundo mapa, porque o primeiro mapa foi complicado, 16x3, né, o segundo mapa aqui, olha, o DGT conseguido, as kills 2x2, vai voltando, Stewie e na Fly, será que puxar a faca e meter a correria pro bombear na Fly? É só o try, tá faltando um pouquinho do try, 1x0, para, tá tentando, tem que respeitar, É uma cilada, o Fallen mata dois, ó, é só o try, olha aí, deu tudo certo pro time da Nove Zeta, o Capitão Bibi tem que respeitar, né, cara, tem que respeitar, tomara aí o nó tático do Bibi aí, ó, tem que ter aí muita atitude, o Max tá com pouca vida também, 5 de HP, o Bit mato na Fly agora, já é explotado o Elijão na tripla, o Elijic tá com bastante vida, tá só esperando aí, ó, pra começar a pegar os caras de lado, 2x1, é só o Steam, 1 de HP, o Fallenzão, ó, ó, olha aí, ó, o try consegue dar o corpo, vai girando o time da Liquid pro bombear o Bit, vai chegando no Nip, vem a Molotov, o Roxy já faz a smoke, pra escapar o Bit segura o primeiro, o primeiro, o Capitão Brasileiro do time da Nove Zeta, vai segurando, mais um, o Bit, mais um, olha o Professor Bit, Bit, o Max, o Bit é quem, nossa, tomou uma flash na cara, olha o trabalho aí do estilo, o try acerta no meio da passagem da smoke, vai plantando, o try vai querendo achar alguma coisa, o Elijão já corta o DGT lá no meio, o try passou pra ligação ali pro 3D, o estilo tá muito rato, já é a sexta aqui do estilo, e aí, 4x3 ficando 4x4, ele tava ali até se posicionando na banana, porque ele sabe que quando essa C4 for plantada, ó, vai, vem a correria pra cima dele, é o que acontece, o NaFly agora que se posiciona ali no tronco, 4x, ó, lá vai o NaFly também, 3x2, Max e Rocks contra 3, não sabe, Filzeira, tamo junto aí também, Filzeira, tamo junto, ó, o Rocks ainda matou o Elij, vai poder pegar uma arminha, o Ratão tá maluco aqui, o Ratão tá maluco, o try tá de olho, ó, acerta o primeiro tiro, o Max cai, o try tenta ainda mais um tiro na smoke, não consegue, o Elijão faz a smoke pra base, o Bit vai se reposicionando, já passou pra base, o Elij tá dando a volta no 3D, não sei se faz ideia, ó, faz ideia sim, que tinha passado, o try vai conseguindo a segunda aqui, o dele, o Bit, ó, o Bit machucou um pouquinho, já passou a informação de que tem dois pro bom bebê, e ó, ó o DGT, ó o DGT, mata o primeiro, ele atirou ainda 57 de vida do professor, mas o professor tá presente, vai esperando, ó a leitura, ó, ó a leitura, fotografa ali de leve, na leitura vem bem, o Naflai passando pro bombear, o Fallen tá de olho, o Naflai vai girando, pra olhar onde é que pode tá ali o adversário, se tá de um lado, se tá do outro, eles precisam achar, olha aí, ó, e aí acha da pior maneira o Rocks, de olho qual é o seuurgo é que será 50g! Escolhe o esse, viu aí, ó, com oficiaçadeiro? 8.. há 20 vezes no fazendo umразdeirem 1 Mark, eu tenho 4, ele tem um paralelos de neste partil sem pedaço pra mostrar para elas, ela tá além do ele, mais subsequente vou lá em por cima que não têm, Í assuming se tem um cabelo nos critico, olha olhar porque ele podia ter achado que o cara ia vir pela base que ia vir né leituras né na aula de hoje leituras tá aí né olha que isso velho osso round tava bom o raio em braço o alíquido round tava bom era 4x3 para o time da nove seta caiu foi todo mundo não fica triste não fica triste porque o time às vezes errou muito e perdeu de pouco bom então daqui a pouco você acerta esses dois três erro e você ganha tá ligado aqui o time da 9z não errou pouco o time da 9z eu acho que ele quase nem errou e o jogo tá muito duro cara ou seja é mira velho é mira é mira é mira vai por mim é mira e não teve eles não estão tendo nem chance de errar cara onde eles falar eles guarda as armas eles joga tudo certo eles tenta vir junto e aí tá todo mundo só dando na cara velho os cara da liquid tá dando na cara na cara na cara o cara não tá gastando três bala ó ó ó não é na cara velho é na cara né é e esse alto desmane ou ele já o grinta aí ó segurando as duas pistola ó ó ó que isso que troca que isso green que isso pistolatos nosso dgt o dgt hesitou ainda cara nossa e olha aí na mira velho foi o que eu falei para vocês velho na mira nossa ainda passou a mão nas pistola do gringo do gringo olá bit o bit o bit ele tem experiência aqui aqui eu vou de bitão viu ensinar eles bitão ensinar eles bitão ó já tá aí ó posicionado ele tem molotov os cara nossos cara tem smoke kit velho nossa ó ó cautelosa nossa nosso plano da molotov a molotov do bit já foi de base puta merda eles passa o a bala para não falar outra coisa né mas vocês entenderam não tinha inspirado eles pega a nave e põe a nave para mamar cara não tinha inspirado a gente já viu isso velho a gente já viu isso aí eles bota cara não é não tem eles troca você vem achando que dá para ganhar você não vem aqui achando nossa deixa eu ir lá ver o time do da liquid perder você não vem aqui achando isso cara você não vem aqui achando isso você pode vir até no 5050 tá ligado mas você não vem aqui achando nossa deixa eu ir lá ver os cara tomar um pau não vem e é um dos únicos hoje né do que tem um DNA assim que você né não vem velho e um x1 rocks e na flor já já tá ali ué foi ali tem a smoke vamos ver velho ainda dá ainda dá para sonhar argentinos do chat tem argentinos aí da da tribo uruguaiozinhos ainda dá para sonhar na fly ó ele quer a trocação ele quer a trocação ele quer a trocação ele quer a trocação aí a trocação é feita esquisita chega o policial em vez de jogar uma bomba e porra né cara não pode jogar uma bomba pode ele joga uma bomba de efeito moral né E aí a rapaziada jogada fica meio tipo fazer isso no CS a gente vê umas H&E né tem as H&E que é tão uma jogada que acabam tirando bombas de efeito moral né para tentar ali dissipar o TR e aqui foi velho não é a bomba de gás é bomba de gás lacrimogênio cara ou não é a bomba de gás cara você a bomba de gás tem um nome bomba de gás lacrimogênio eu não fiquei o que ficou claramente foi a expectativa de todo mundo em cima olha o Fallen presente ou fazer uma presente olha o Fallen cara ó ó ó ele vem ele vem ele vem e ele vem e ele não atira no bracinho não ele não ó hum porra Grimm você podia ter sido mais rápido nesse cover né Grimm porra bicho lentão hein cara fez aqui não é o Fallen tava lá numa trocação para um lado para o outro bracinho o bicho tava lá do outro lado parado deixou o professor morrer cara lamentável 15 a de vocês aqui ó é 2x1 Opa Nola é mira cara é mira eu falei velho olha isso aí E aí